Nosso assunto agora é a segurança dos moradores aqui de Palmas durante o feriado prolongado tanto também da independência como o feriado estadual da padroeira Doutor Cantins. E a gente vai conversar agora com o temente coronel Dalla, ele vai falar pra gente sobre as blitz que estão acontecendo buscando orientar a população palmense. Fala pra gente então como é que está nessa ação durante todo esse feriado. Isso, o comando da corporação, ele determinou que fosse intensificado o patrulhamento, os bloqueios e blitz com o intuito de prevenir os crimes. Um bloqueio é feito em local estratégico, onde tem um fluxo maior de circulação de pessoas e o objetivo realmente é retirada de armas, retirada de drogas, encontrar foragida da justiça, veículos roubados, que dessa forma a gente consegue prevenir, evitar que aconteça o homicídio, o roubo e bem como você mina o tráfico de drogas, que é o que promove todos os outros crimes de maneira geral. Essa blitz é até um pouco mais demorada ali em relação ao veículo, porque é mesmo conferido ali o documento da pessoa e o documento da moto ou do carro, né? Justamente. Nós somos preparados, né, tanto pra fazer a identificação da pessoa, como eu te falei, que aí a partir daí você verifica se é um foragido da justiça, se tem passagem, o que está fazendo, há uma certa entrevista, né, pra saber se bate as informações que ele está passando e também nós somos habilitados pra fazer a identificação veicular. Essa identificação veicular você consegue identificar se o veículo é clonado ou não ou se ele é produto de furto ou roubo. Então por isso a gente pede a compreensão do cidadão de bem, né, que compreenda a abordagem policial, compreenda os bloqueios policiais, que é pra sua segurança e dessa forma nós temos conseguido reduzir significativamente os índices criminais. Só na área do 6º Batalhão foi reduzido em 97% os índices de homicídios e os demais crimes também, com apoio da nossa gloriosa irmã da Polícia Civil, os irmãos da Guarda Municipal, bem como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que tem feito os bloqueios também e o cidadão de bem tem sentido a tranquilidade nessa área. Presidente Coronel, fala pra gente agora sobre a Operação Paz, que também é uma novidade aqui pro Tocantins e pra algumas cidades. Justamente. O comando da corporação conseguiu junto ao Ministério da Justiça, né, um aporte financeiro pra empregar policiais em área de maior índice de violência. E Palmas, né, tanto a área do 6º Batalhão como a área do nosso 1º Batalhão, o Tenente Coronel Fioravan, tá sendo contemplado inicialmente e são policiais de outras unidades que são colocados direcionados pra as funções vinculadas a combater o crime. Eles são simplesmente pra abordar, pra verificar, pra manter o patrulhamento em áreas mais críticas e realmente surte efeito, né, esse aporte que é uma energia a mais. E o cidadão de bem tem percebido que aumentou o efetivo na rua e o objetivo é trazer a paz pra ele, como o próprio nome diz. Finalizando então, feriado, tranquilidade pro cidadão palmense. Justamente, é o que nós desejamos pro cidadão de bem, né, que ele tenha paz, que ele possa curtir seu feriado, aproveitar sua folga de maneira tranquila, hordeira, né, e os infratores a gente tá aí pra incomodar. Nós vamos incomodar os infratores e os criminosos e desejamos um bom feriado a todos. Tenente Coronel, muito obrigada pela sua participação. Então, tá aí então detalhes importantes sobre essas blitz educativas que estão sendo orientativas também para o cidadão palmense.